Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje, gente, é arrumando minha geladeira, limpando a geladeira e limpando no armário também. E vambora lá conferir comigo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Ó, gente, eu já desliguei a geladeira e falta só tirar essas duas carnes aqui que elas ficam grudadas, mas olha a sujeira que tá em minha geladeira, gente. Tem que tirar também esses negócios daqui e dar uma lavada mesmo nesse congelador. Aqui eu não tirei as coisas ainda, mas sempre organizar também, tá uma bagunça. Né? E, oi, pessoa! E também organizar também a dispensa também. E é isso. Bora lá começar. Ó, gente, eu vou lavar aqueles negócios ali do congelador primeiro. E depois lavar também as coisas da de baixo, né, da geladeira. Enfim, vamos lá. Ó, gente, eu vou lavar aqueles negócios ali do congelador. Ó, gente, eu vou lavar aqueles negócios ali do congelador, né, da geladeira. Ó, gente, eu vou lavar aqueles negócios ali do congelador. Ó, gente, eu vou lavar aqueles negócios ali do congelador. Ó, gente, eu vou lavar aqueles negócios ali do congelador, né, da geladeira. Ó, gente, eu vou lavarある! Ó, gente, eu vou lavar os negócios ali do congelador. Ó, gente, eu vou lavar esses negócios ali do congelador c LINDA. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí